Tudo bom, pessoal? Depois de uma conversa com um amigo meu nesse final de semana, ele me trouxe alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas situações que levaram a ele logo depois dessa passagem do Trump aqui pelos Estados Unidos, e ele me questionou sobre as possibilidades, eu achava que haveria a possibilidade de um visto E2 para brasileiros, ou seja, o Brasil assinar um tratado com os Estados Unidos, e obviamente o tratado é sempre uma assinatura de duas mãos, de duas vias, onde há obrigações e direitos de ambos os lados, na maioria das vezes, ou pelo menos deveria ser assim, e que nesse tratado o Brasil faria jus à aplicação do visto E2. Ele me disse que algumas pessoas estavam afirmando isso, respeito à opinião delas, e eu não vou falar sobre a opinião individual de cada um, eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião pessoal, e cada um eu acho que tem o direito de refletir, avaliar e entender a coerência mais plausível de cada um dos lados, tá? Então eu vou falar para vocês o que eu disse para ele, porque eu nem ia gravar esse vídeo, porque para mim essa é uma questão que trata de uma série de outros fatores, em se tratando de um tratado bilateral Brasil-Estados Unidos, é uma coisa que eu venho estudando há 20 anos, então essa relação internacional é uma coisa que eu estudo há muito tempo, que eu pesquiso há muito tempo, é uma coisa que foi inclusive tese de defesa de TCC meu, então eu entendo um pouquinho disso, e eu não queria me aprofundar muito nisso, e não vou usar nenhum termo muito carregado aqui, porque eu quero que vocês realmente entendam e sigam um raciocínio de acordo com aquilo que vocês realmente acreditam e entendam como mais real, tá bom? Vamos lá, eu não acredito na possibilidade de uma assinatura de um tratado nesse porte, dessa forma, entre Brasil e Estados Unidos, por algumas razões. Primeiro, para você ser beneficiário, vamos separar a situação, tratado de navegação e comércio é uma coisa, tratado de comércio é outra coisa, tratado de concessão de ESTA é outra situação, você pode ser beneficiário de um visto E2, por exemplo, e não fazer juros ao ESTA, tá? Existem alguns países como Polônia, se eu não me engano, que ela pode sim, você pode sim ser beneficiário do tratado do visto E2, mas não pode entrar com o ESTA, salvo engano a Polônia é um desses países. Para você fazer juros ao ESTA, você tem que cumprir alguns critérios, esses critérios vêm de números de imigrantes, números de imigrantes que não ficam ilegais, tem uma série de outros fatores aí que também não vem à questão, tá? Mas que o Brasil não atende esses fatores por uma situação, tá? Principalmente pelo número de brasileiros que vêm para cá e acabam ficando de vez, acabam mudando de status, ficando ilegalmente ou alguma coisa nesse sentido, certo? Mas também não é isso que vem à discussão e não é sobre isso que eu vou falar, não vou me aprofundar nesse assunto. Outra questão, você ser signatário de um tratado com os Estados Unidos de comércio, são vários tipos de tratados de comércio, vários, vários, não quer dizer que esse país necessariamente está adquirindo um direito à aplicação de um determinado visto, algum determinado benefício, algum determinado tipo de porta aberta para algumas outras situações, certo? O Brasil tem sim alguns tratados com os Estados Unidos, vários, e não faz jus à OE2. Mas o que pega de verdade não é isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu venho falando isso há bastante tempo. Se você fosse Jair Bolsonaro, se coloca no outro lado, tá? Vamos agora para uma forma didática bem simples, nada, nada criteriosa, nada jurídica, nada pesada para vocês entenderem. Imaginem vocês sendo Jair Bolsonaro. Alguns nesse momento devem estar falando assim, nossa, adoraria ser o Jair, com exceção da facada. Outros falando, Deus me livre, eu jamais quereria ser uma pessoa como o Jair. Respeito a opinião política de cada um de vocês, mas nesse momento vamos imaginar. Você como presidente de um país, quem paga a conta do Brasil? Imagina uma pirâmide, tá? Esse é o exemplo que eu dei para todos com quem eu conversei. Imagina a pirâmide. Topo da pirâmide é a classe mais alta, mais rica. Aqueles mega milionários das quais a grande maioria das pessoas nem sequer tem ideia da capacidade financeira dessas pessoas. No meio, a classe média, embaixo, a classe mais baixa, tá? Quem paga a conta do Brasil? Se você disser os mega milionários, bom, eu tenho muitos amigos que são advogados tributaristas, alguns são grandes advogados tributaristas, alguns são grandes tributaristas internacionais, e eu garanto para você que proporcionalmente eles são os que menos pagam imposto, tá? Existe uma série de benefícios, existe uma série de artimanhas, existe uma série de possibilidades legais, jurídicas, reais, que acabam protelando um determinado débito ou causando alguma outra forma de abatimento, ou compensação tributária, ou alguma forma de proteção patrimonial, que quem tem uma condição financeira mais alta, ele consegue acessar alguns outros caminhos que custam caro, mas que para ele acaba valendo muito a pena em razão da redução da carga tributária, do impacto tributário, tá? É assim hoje no Brasil. O ano que vem pode mudar, o outro ano pode ser que mude, mas ainda hoje as grandes fortunas, os mega banqueiros que faturam bilhões, existem uma série de situações aí que eles evitam, tá bom? A classe mais baixa, a classe mais baixa, ela só paga imposto em cima daquilo que ela efetivamente consome, principalmente aquelas pessoas que ganham abaixo de dois mil reais, que eu acho que é a linha de corte, todo o resto, não há uma contribuição realmente significativa, né? Principalmente se ele não é empresário, se ele não tem uma empresa, se ele não tem funcionário, se ele não tem folha de pagamento, se ele não tem encargo, se ele não tem, de repente, um carro, um apartamento, não paga um IPTU, um IPVA, aquele monte de coisa. Realmente quem paga a conta, quem sustenta realmente a alicerce do Brasil é essa classe média, que vai do média baixa ao média alto, que eu particularmente acredito que é onde está realmente a maior pancada tributária do Brasil, certo? Que é justamente essa classe em que teria capacidade de fazer um investimento de 120 a 150 mil dólares, que na minha opinião é o mais tranquilo hoje de se fazer uma aplicação, seria essa possibilidade. Então imagina você, liberando, você como Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, liberando uma possibilidade para a classe que ele, que ele não, perdão, que o país nesses últimos anos, todos esses anos, mais estrangulou, porque o Jair acabou de entrar, tá? Então não foi ele que estrangulou. Essa classe que está enforcada, tá? Cansada de violência, de tributos, de encargos, de legislações, de ações trabalhistas, dessa insanidade que se transformou o Brasil, imagina você dizer para essas pessoas que basta ela ter um passaporte e 120 mil dólares na conta, que ela pode ser elegível a aplicar num visto E2 e sair do Brasil legalmente para trabalhar nos Estados Unidos. Acha mesmo que um presidente do Brasil, não vou nem falar do Donald Trump, tá? Acha mesmo que um presidente do Brasil vai assinar um acordo desse e quebrar o país de vez, porque eu vou dizer para vocês, 90% da classe média sonha com essa oportunidade. Vamos dizer que 10% desses 90% resolvam sair e o resto resolva ficar. O que eu não acredito, tá? O que acontece com o Brasil? Percebe? Como não depende só de um fator, não depende só dos Estados Unidos topar, depende do presidente brasileiro topar. E eu tenho certeza absoluta que a equipe econômica vai falar assim, olha, presidente, pelo amor de Deus, não assine isso, porque senão nós vamos ter uma fuga em massa da classe que sustenta o país. Então, eu realmente não acredito que qualquer tipo de visto nesse sentido vai ser concedido, vai ser facilitado, vai ser beneficiado. Com relação ao brasileiro não precisar de visto para vir aos Estados Unidos, o que eu acho disso? Existe essa possibilidade? Existe, foi concedido para a Argentina, numa situação até pior do que o Brasil, mas eu não enxergo com grandes vantagens, tá? Porque se você for pensar friamente, é muito mais interessante você ter um visto estampado no passaporte do que você ter um esta, por exemplo, por uma série de razões. Então, voltando à questão do E2, eu não enxergo a possibilidade de um E2 para brasileiro, pelo menos nos próximos anos. Se isso acontecer, eu acho que vai ser realmente uma calamidade econômica no Brasil, porque muita gente vai sumir com o dinheiro do Brasil e investir num mercado mais sólido, mais forte, mais estruturado. Certo? É isso, grande abraço, fiquem com Deus. A semana que vem eu acho que vou trazer algumas novidades para vocês. Nós somos convidados para participar de outro congresso que vai acontecer no Brasil. Eu acho que vai ser muito bacana, muito bacana mesmo, mas aí eu falo para vocês. No meio do ano, eu quero fazer uma outra viagem rápida, mas que eu quero mostrar para vocês um pouquinho de um mercado internacional que vai pegar ali uma parte do sul da Europa, que é um mercado que está se abrindo. e não acho que seja o melhor negócio se mudar para lá, porque a economia lá é um pouco ainda travada, mas que alguns produtos ali colocados direitinho, nós fizemos uns testes nos últimos seis meses, mandamos algumas coisas pequenas, poucas, para sentir o mercado e foi super positivo. Eu quero trazer isso para vocês e eu quero ir lá gravar pessoalmente e mostrar para vocês como funciona. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto